Salve, salve, galera do Balaio! Reunidos para mais um Bate-Papo do Balaio, novamente nesse lugar maravilhoso que é o estúdio do Ricardo Gomes Produções. E hoje a gente tem a satisfação, a honra de recebermos aqui para esse Bate-Papo Ele é Paulista de Marília, compositor, professor, instrumentista, grande violeiro, Arnaldo Freitas. Satisfação demais, meu amigo. Bem-vindo a Balaio, Arnaldo. Prazer demais estar aqui no seu programa e fiquei feliz com a oportunidade, viu? Fantástico. O Ricardo me falou, o maestro Márcio também, né? E para mim é um motivo de muito orgulho. É uma honra para a gente receber. É um cara sensacional, viu? Que massa, que massa. Igualmente, ó. Afinidade foi de cara, sim. Foi de cara, verdade. Gratidão, é isso aí. Que seja a primeira de muitas no Balaio, viu? Amém. Seja lá. Tamo junto. E só um detalhe, a gente invadiu aqui, pessoal, o estúdio. Está tendo um ensaio aqui para o show Brasil Profundo, que vai acontecer, né? Essa entrevista vai no ar depois, mas vai ter registro também do show Brasil Profundo no Balaio, com certeza. E a gente invadiu aqui o território do ensaio, né? Para esse Bate-Papo, já agradeço, né? Até interrompendo o ensaio para amanhã para o show. Vamos lá. Fica aí na sequência também, galera. Vamos acompanhar os registros aí desse show, que com certeza vai ser maravilhoso. Bom, Arnaldo, eu queria iniciar com você, assim, que você desse o panorama do seu início musical. A gente viu que você é muito autodidata, lá nos tempos, nas fazendas ainda. Eu queria que você desse o panorama desse início, pode ser? É isso aí. Eu sou... Na verdade, eu nasci em Marília, mas eu sou mesmo de Aixapurã. Que é... Eu só nasci lá em Marília, né? Fui criado ali na região de Aixapurã, que é uma cidade próxima, uns 30 quilômetros de Marília. Nas fazendas, inclusive. E criando esse ambiente da música caipira, desse âmbito rural, esse retrato que simboliza tanto a viola, ou melhor, que a viola simboliza tanto para o mundo afora aí, trazendo essa questão lúdica, bucólica, enfim. Então, para mim, o som da viola sempre teve muito presente na minha vida. Meus pais ouvindo isso, então eu já... No ventre da minha mãe, já com certeza, já ouvi os ponteados de Tion Caere e tal. E aquilo, tudo foi me influenciando. E comecei aos oito anos de idade tocando, né? Quando ganhei do meu pai o meu primeiro violão. Mas eu sempre queria mesmo era a viola. O som da viola é o que me cativava. E aos 13 anos, ganhei dos meus pais a primeira viola. E aí eu comecei realmente, tudo de alto de idade, assim. Com o violão, eu tinha ainda um tio que morava em Marília. Nós nos encontrávamos, assim, quando... Era época de compra, né? Nas fazendas, sabe? Final do mês, fazer compra nas fazendas. Ia para a cidade, passava na casa do meu tio e ficava lá tocando com ele. Era um momento que eu gostava demais, assim. Então, nas festas de domingo e tal, quando a gente se encontrava. Mas a viola, quando chegou na minha vida, realmente, aí eu fui tirando de ouvido, mesmo, pelos discos. Pela TV, né? Os programas que eu assistia. Viola e minha viola. Porteira do 8, enfim. E aí, realmente, na viola eu fui meio que desenvolvendo uma linguagem minha. Porque não tinha professor próximo ali. Não tinha ninguém que tocava referência. Então, eu vejo como é que era. E aí, eu fui assim, do jeito que Deus foi guiando. Que massa. Isso aí é o fruto de um estilo que você tem próprio, né? Que a gente vai falar com ele desse bate-papo aqui. Você tem um estilo próprio da viola, né? Eu acho que veio tudo isso aí, né? Que você foi autodidato, foi tirando o seu próprio estilo ali. Eu acho que é por isso. Eu acho que sim. Porque essa questão da gente tirar o som de um instrumento é uma coisa muito louca, né? Até quando você tem alguém de referência, mas nunca é igual a outra pessoa. Por mais que você se espelha, né? E no meu caso, era muito difícil. Porque esse meu tio morava longe de mim. E não tinha ninguém que tocava violão próximo também. Então, eu era sempre tocando sozinho, quando não tocava com os discos. E por tocar sozinho, tinha uma lacuna. Porque a viola sempre teve essa... O estereótipo mais tradicional da viola, né? Sempre foi de ser acompanhada por um violão. E eu não tinha violão que me acompanhava. Então, eu mesmo tocava e eu mesmo sentia a falta de um instrumento me acompanhando. E eu mesmo fui colocando outros dedos, né? Que tradicionalmente é polegar indicador com viola, né? Eu fui colocando outros jeitos de tocar pra... De uma maneira... Suprirem a falta de violão. Viciosa mesmo, não de querer criar uma técnica. Deve ser realmente como uma criança. A viola, na minha época, era minha brinquedo. Que massa. Então, eu ia para o Pomar, chupava laranja, chupava manga, comia fruta. Eu chegava... A viola de baixo. Pegava na viola, a minha viola pendurava ela bem. Eu sentava no braço. Era cheio de caldo, de cana, de coisa suja, né? De mão de moleque. E aí, com isso, eu fui tirando o som que me representava. Fora as músicas que eu tirava dos discos, as coisas que eu também compunha. Já compunha naquela época, né? Começava a compor. E retratando isso, né? Essa questão sonora, né? De outras coisas. Influenciando e tudo isso detalhando no braço do instrumento. Deixando fluir. Sem responsabilidade, nada. Deixando a coisa ser leve. E aí, foi acontecendo. Muito massa. Pô, você mencionou aí o Viola é Minha Viola, que serviu de referência pra você. Mas acabou você sendo um marco na sua carreira, né? Você ficou por lá, nove anos, é isso? Nove anos. Eu falo dez, né? Porque teve um... Aí, quando a Dona Anitta Barroso faleceu, teve um... Um trechinho ainda, assim, que a gente ficou um tempo lá apresentando. Não quando ela faleceu, eu acho que... Quando ela foi num período que ela passou internada ainda. Ela parou de apresentar mesmo. Mas é... Viola e Minha Viola, sem dúvida, é o marco da minha história. Com muito orgulho, eu digo que... É a vitrine que todo violeiro gostaria de estar apresentando e... E foi também de uma maneira que, assim, eu não forcei, assim, uma coisa que realmente aconteceu, sabe? Por intermédio de um grande amigo chamado Marcelo Viola, que foi quem me indicou. Era pra ser ele. Faltou um músico lá no programa um dia. Isso já, né? Quando eu fui pra São Paulo e tal. Quando nós saímos da fazenda, cada um seguiu o seu caminho. Meu pai foi mexer com as coisas dele, meu irmão também. Eu falei, agora é a hora de ser violeiro, né? Eu já tocava viola e tal. E ainda não sumi a isso, porque eu era pião boiadeiro. Adorava mexer na... E quando chegamos em Exaporã, cada um foi mexer a sua história. E aí eu fui levado pra São Paulo por um grande amigo chamado Laércio Rabassi. E aí lá eu fiz vários contatos, entre eles o Marcelo Viola. Numa dessa, teve lá uma falta de um músico no programa Viola, Minha Viola. E ele era amigo do Joãozinho. O Joãozinho ligou pra ele. E ele não podia ir também. Ele me indicou. Falou, ó, conheci um menino que chegou no interior agora há pouco aí. Faz um pouco de tempo. Lá de Exaporã. E ele conhece essa questão da levada sertaneira, da levada caipira, né? As músicas mais tradicionais. Diga pra ele que ele vai. Passou a bola pra mim e eu fui lá gravei um programa. Muito emocionado, né? E depois que acabou o programa, o Joãozinho, na época, me falou. Não, realmente você conhece mesmo aí. Tem a mão, né? Uma coisa que é sua, né? Natural aí, realmente. Porque a escola... Musica caipira é muito difícil. Você não aprende escola, musica caipira. A levada de musica caipira, essas coisas, você tem que aprender na convivência mesmo. Ele falou, então continua com a gente aí. Porque aqui é um programa diverso, né? Já tocava umas coisas diferentes também e tal. Mas o que impera aqui realmente é a questão das levadas aí. Tradicional. E a gente precisa de um músico que conhece dessa linguagem, né? Então, você pode ficar com a gente aí. Você quer ficar? Falei, o que é isso? Aí falou... Eu falei que ali a gente tocava, tipo, desde... Começava tocando com o Lio e Léo, passava por Cacique Pagé, Irmãos Galvão e terminava tocando com o Emílio Santiago, Jerry Rodrigues. Então, era um negócio assim, né? E a gente, como músico da casa, é aquela responsabilidade de não ter que errar, né? A gente tinha que estar ali para resolver mesmo, então... Para suprir mesmo a questão de uma necessidade ali dos artistas que ia, de um arranjo. Eu falei, ah, eu gostaria de pôr uma viola aqui. Não, foi o Arnaldo. O que é que ele faz a viola? E, gozado, eu entrei entrando tocando violão, na verdade, no Viola Minha Viola. Eu fui chamado para fazer uma base de violão lá primeiro. Depois, com o tempo, eu não gostava de tocar violão lá, porque no instrumento sempre foi viola. Aí, o pessoal que já me conhecia antes do Viola Minha Viola, não, porque o Arnaldo já tocou isso para a gente num show. Quero que ele faça a viola e tal. E o diretor foi vendo ali. Eu também já não estava mais gostando de tocar tocar violão lá. Eu falei, mas o negócio é viola. É, o negócio é só continuar no violão aqui, não vou nem continuar aqui no programa. E aí, o diretor um dia viu isso, depois de um show que eu fiz, uma apresentação que eu fiz com o Emílio Santiago. Uma história muito interessante essa, porque foi um rabo de foguete lá, cara. Emílio Santiago foi tocar uma música lá que todo mundo meio que, né, deu uma atrapalhada e tal, e coisa e outra. E aí, eu me oferecia a querer fazer. Eu falei assim, eu posso falar para o produtor dele, né, que eu estava vendo que o pessoal meio que... Não, deixa ele fazer sozinho. Tinha levado o maestro dele lá com o violão. Eu falei na época que era o produtor, o Aloysio. Eu falei, Aloysio, eu estou com a viola aí, cara, que eu sempre levava a viola. Será que ele não pensa em me colocar uma viola, não? Eu falei, vamos tentar. Cheguei lá no camarinho, Emílio. Ele falou, ó, o sanfoneiro, aí já, os músicos aí me acharam um pouco difícil. Será que... Eu falei, ah, não sei, vamos tentar, né. Aí, eu coloquei umas coisinhas bem básicas que eu tinha, assim, uma segurança para fazer. Sabe, uma frasezinha, mas eu não quis tocar muito, né, tá louco ali. Vamos fazer o básico aqui. O cara abriu a partitura, aquele monte de formiga na folha, assim, é o péssimo para ler a partitura. Eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Aí, na hora que eu senti uma segurança, eu fazia uma frasezinha. Né? Aí, o Emílio falou assim, pronto. Todo mundo chegou aqui para querer tocar muito. O que eu queria era só isso aí, ó. Pronto, hein. Aí, e foi um programa um pouco criticado, porque na época, tinha aquele pessoal que a gente chamou, a polícia da viola, né. Pegando bem, o Emílio Santiago não é caipira, não sei o quê. Então, quer dizer, aí eu e o Emílio tocando uma música com viola, quebrou aquele paradigma todo aí, né. É, exatamente, né. Aí, o Aloysio falou assim, cara, o seu negócio é viola mesmo, né, Arnaldo? O diretor chegou e falou assim, então, a partir de amanhã, você é a viola do regional do programa Viola Minha Viola. E no programa não existia, nunca teve viola fixa lá. Então, eu fui realmente a primeira viola fixa do programa Viola Minha Viola. Que legal, Arnaldo. Que massa demais. Durante esse tempo todo. Mas foi uma luta. Foi quase dois anos ali pelejando. E aí, chegou nesse momento. Então, eu lembro sempre dessa história, sou grato ao Emílio Santiago. Porque foi através dele que daí a vitrine... Abriu a porta. Abriu a porta, assim. Como você falou, esse paradigma. Tanto pro lado dele, como pro meu também. Todo mundo não viu, não, o negócio dele é viola mesmo, deixa quieto. Fica Joãozinho violão, Arnaldo na viola. E daí já foram mais uns oito anos na viola. Pronto, aí foi onde eu queria. Fantástico, fantástico. Bom, eu queria ouvir de você um pouquinho. Esse curso seu online, tem ativo? Você está admitindo novos alunos ainda? Como que está funcionando? Está ativo ainda. Eu, né, com o meu novo projeto, Brasil Profundo, também os concertos, gravando, né? Então, eu não estou fomentando tanto, mas o curso ainda está online. Está ativo. Está ativo. Tem uma galera lá que está comprando, que está aderindo à Viola Brasileira. Uma técnica de picar os três dedos, que eu trouxe para a Viola também. Aprendi com o Alessandro Penezes. E com o Rafael Schmidt, também, que me instruiu. Que conheci a técnica através do Alessandro e ele me passou. E aí, cara, é um curso que realmente, fui muito feliz, principalmente na fase da pandemia, quando tudo parou, né? Esse curso foi, assim, uma salvação mesmo. Todo mundo sem saber o que ia fazer, meu Deus do céu. Todo mundo já entrou para as plataformas e eu tinha lançado ele em 2019, a primeira turma. Então, eu já estava engajado, engatilhado. E, realmente, foi muito legal também esse trabalho nessa época. Porque estava todo mundo em casa, né? Sem saber o que fazer. E aí, engajou mais pessoas ainda. E o interessante desse curso é que todo mundo que entrou, a maioria das pessoas que entraram lá fizeram história com... Estão fazendo história com a Viola. Que massa. Aderiram à técnica e... Fico feliz demais com isso. Costumo dizer que lecionar, para mim, não é uma atividade primeira. Nunca vai ser. Eu não me considero um professor de Viola. Porque... Transmitindo experiências, né? É, eu transmito... Eu sou mais um mentor, assim, né? Nunca fui, assim, um cara... Tentei uma época até dar aulas de Viola, né? Mas, realmente... Às vezes eu estava no Mato Grosso, às vezes eu estava em Minas, eu tinha que desmarcar aluno e tal. E aquela coisa... Essa regra com o horário, né? Enfim. Acho que tem aquele cara que gosta de fazer isso e é disciplinado para isso, né? Que prepara aquela aula toda bonitinha para o aluno na outra semana. Eu sempre fui um cara meio desorganizado com isso, assim, sabe? Eu sempre fui muito sentar, tocar, compor, fazer show, viajar. Nunca fui um cara de ficar muito... Então, o curso para mim é bom por causa disso, porque está lá. O Olay te liberou isso, né? Você preparou isso, está lá, é. Deixa lá. E, realmente, é um... Só me trouxe alegria e eu vejo que refletiu para a turma que aderiu. Tem uma rapazeira de ouro, rapaz, fazendo história aí. Eu sou apaixonado com a viola. Depois a gente vai conversar sobre essa viola. A gente faz parte da turma viola brasileira lá. Só apaixonado. Tem que entrar no meu Instagram, Arnaldo Freitas, aqui no meu Instagram. Tem nos destaques lá o curso, na plataforma. Tem uma turma que está entrando. Logo eu vou colocar outros conteúdos lá. Massa. Porque tem uma procura muito grande de iniciantes, né? Então, é um curso para intermediário avançado. As pessoas querem saber como é que foi o seu começo, Arnaldo. Como é que você começou, como é que é esse entendimento, como é que foi, o que que você ouvia, qual foi a primeira música. Então, eu acho que eu vou disponibilizar isso, né? Deixa as coisas acontecerem fluindo. Ó, está falando do Instagram, vai ficar tudo aí na descrição do vídeo, viu? Todas as redes do Arnaldo. Vamos interagir, vamos interagir. Isso aí. Bom, vamos falar da sua discografia aqui. São três álbuns, é isso mesmo? Divisa das Águas, Os Olhos da Maria e o mais recente, que foi até no período pandêmico, né? É... Sentado no terreiro. É no terreiro de casa. Tem mais dois agora. Tem mais dois, mais novos. Eu fui pra casa do Alexandre Penezi, que é um baita violonista, um irmãozão. E eu gravei com o filho dele, Alex Penezi, um álbum em Rio Abaixo, rapaz. Com as canções que eu ficava tocando em Rio Abaixo e tal. E um dia eu fui lá, pra gente estar ensaiado em umas coisas que a gente ia tocar. Isso é tempo agora. E acabou a energia do City lá. Ficamos tudo escuro na luz de vela. E ficamos tocando, tocando. Quando eu afinei, estava uma lua, sabe? Eu falei, nossa, isso aqui está me lembrando aquele aspecto de Rio Abaixo, né? Rio Abaixo, uma afinação de viola. Tem som de bicho, aquela coisa, né? Eu vi que ele mora numa chácara, o Penezi, lá em Piracicaba. Aí eu afinei a viola na afinação Rio Abaixo. Comecei a compor uns trens, assim. Falei, cara, não posso perder isso aqui. Falei, Alex, eu vou gravar um disco amanhã, um EP. Falei, vamos, bora. No outro dia gravei. Três horas foi gravado. No tapa. No tapa, assim, fomos, gravamos. Gravei também uma música do Andrew Satter, que tinha uma... Em Uma Pantaneira. O negócio foi ficando sério. Que legal. É, até... Quando a inspiração vem, você tem que captar logo e mandar, né? Músicas minhas. O Alex participou. E saiu o Lendas. E agora, recentemente, eu acabei de gravar um álbum que esse realmente estava muito... Passando... Não digo passando no horário. Acho que tudo é na hora certa. Mas eu estava com uma... Estava pesando essa responsabilidade, que foi meu álbum Terra. Que são canções que eu toco, que já tem o molecada tocando essas músicas desse álbum aí. E ainda não estava disponível. E é só do vídeo que eu tinha gravado e tal. E terminei agora, recentemente, lá em São Paulo, com o Ricardo Vignini. Já está disponível nas plataformas? Não, vou lançar ele. Vou lançar ainda. Vou lançar ele. Tem expectativa? Quando? Quando passar esse show agora, né? Para o final de setembro, começo de outubro, eu vou começar a trabalhar a divulgação de lançamento. Mas em outubro a gente lança. Fique ligado aí, galera. Lá para o finalzinho de outubro... Lá para o finalzinho de outubro, também, de lançamento, pode ter certeza. Com certeza. Lá para o finalzinho de outubro, com certeza, nós estamos aí. Já disponibilizando o pré-save de lançamento do álbum Terra. Que tem músicas como Baleia Azul, umas músicas já conhecidas, assim. Todo mundo... Cara, procura só música no Spotify, no YouTube Music, não achei. E eu sempre falando, não, ainda não gravei. E eu disse, nossa, mas você não gravou em... E agora gravei. Não, fica aí, ó. Os fãs do Arnaldo aí, pode ficar ligado que brevemente... Tá tudo aí nas plataformas digitais. Tá tudo engatilhado. Isso aí. Vamos falar de Braga do Pôr Fundo? Vamos lá? Bora. Qual que é o conceito do show? Tem músicas autorais, mas você também fala... Essas músicas clássicas estão no repertório também, né? Então... É, e vai desde a gente tinha uma carreira, a vida lobos, assim. Então, tem que... É um conceito, realmente, que trouxe essa... Essência, né? Através do som e viola. Que... Na verdade, começou com as minhas raízes primeiras. Eu acho que a questão minha, né? De família, também, que vem de ancestralidade indígena, né? Que tem tudo isso. E nesse período da pandemia, eu fiz... Botei pra Chaporã, fiquei um tempo lá. E fiz uma pesquisa muito profunda naquelas trilhas da época ali que... Ali era... Praticamente ali o seio, né? Da tribo, da comunidade dos índios caingangues. Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, cara. Realmente, algumas coisas que eu componho... Que eu componho... Tem essa conotação meio mantra, sabe? E fui descobrindo qual que é a origem da minha música. E aí você... Você... Depara com uma coisa que sempre esteve ali, sabe? Aquela essência profunda e tal. Tá sempre ligado. Tá trazendo isso. E aí, com a ideia desse projeto Brasil Profundo, eu acho que é trazer... Eu acho que não é ter certeza que, obviamente, é trazer todo esse resgate de nossos valores, dessa cultura nossa, né? Tão enraizada que... Não tem nada modal aí na questão moda, né? Coisas que, enfim... É coisas que realmente nos identifica, né? Como brasileiros, como orgulho desse... Desse instrumento que nós temos, que é a viola. Essa nossa identidade musical, principalmente, né? De falar de Brasil Profundo e falar de nossas raízes. Desde o início do nosso antepassado, os que já estavam aqui. Da mão do caboclo. E... Lógico, em trazendo isso também, tem uma característica contemporânea. Mas que sempre traz essa... Essa... Nuância, né? De resgate, de ligação com o elo que nós temos aí. Profundo, né? Que nunca se perde, tá sempre ali. É nosso umbigo, né? Que massa. Então, o Brasil Profundo é isso. É a essência musical no palco. Bom demais. E você tá... É uma turnê? Você tá circulando com esse show? Esse ano, eu tive o privilégio de ter sido contemplado. Pela Lei Rouanet com esse concerto, né? Inclusive, a patrocinadora, a empresa Balagro, de São Paulo. Que entrou como madrinha desse projeto. Então, nós estamos circulando. Já fizemos um concerto em Presidente Prudente. Eu falei, cara, falar de viola num projeto desse, num concerto desse. Não levar pra Minas. É. Pelo amor de Deus, né? Ainda bem, né? Ainda bem que nós somos realizados e esse show vem parar aqui em Belo Horizonte. Isso. Vamos trazer aqui pra Minas. Aí depois tem um outro também que vai ser em Bragança Paulista. Finalizando o ano em Bragança Paulista. Bom demais. O próximo. Isso aí. Ronaldo, vou te agradecer. Esse bate-papo tão massa, né? Eu acho que a gente tem muita história, né? Sentado. Bom é sentado na beira do rio, na mesinha ali, o viola. Pode falar na cachaçinha? É bom também? Bom também, claro. Com certeza. Então, que a gente possa ter uma oportunidade pra gente trocar umas ideias, mais histórias, né? Com certeza. Tem muita história pra contar. Mas vou te agradecer. Esse bate-papo super legal, sobre descontraído. Eu já agradeço demais. Foi uma honra te receber aqui no Balagro. Nossa, que programa tranquilo. Não sei nem quanto tempo foi de conversa, mas passou voando aqui pra mim aqui. É bom demais. Você tem um astral muito legal. Que legal. Gratidão. E fico mais uma vez agradecido por esse público mineiro que nos recebe com tanto carinho, cara. Parece que a gente... Geralmente eu venho aqui em Minas Gerais, as pessoas nos tratam como se a gente fosse da cozinha de casa, né? As pessoas nos recebem com tanto carinho, rapaz. Eu sempre tive essa... Não digo sorte, porque todo mundo... O povo mineiro é assim mesmo. E eu tenho... Meus ancestrais também na parte da minha mãe, meus avós, Edmina, Montes Claros. É... Foi um privilégio mesmo ter vindo aqui pra Belo Horizonte. E ter recebido carinho mais uma vez desse público que eu estimo demais da conta. Volte sempre, volte... E o retorno seja rápido, hein? Amém. Deus quiser. Vamos terminar com a música? Bora lá. O que você vai mandar pro pessoal do Balagro? Falando desse estilo meu de tocar, eu vou tocar um trecho de uma música minha, chamada Manara. O pessoal gosta bastante, é um chamamé. E o que você vai mandar pro pessoal do Balagro? E o que você vai mandar pra fazer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho cultura pra todo mundo. Amém. Partiu. Valeu.